O que é a preocupação de se formarem politicamente, mesmo civicamente, não estamos aqui só para as informações políticas. Quero agradecer, antes de mais, a presença do nosso orador, João Montenegro. Para quem não conhece, o João Montenegro já foi vice-presidente da Comissão de Política Nacional. No último mandato, foi secretário-geral da Comissão de Política Nacional, portanto, já é um destino e destacar militante da nossa estrutura. E é um conhecedor do país de norte a sul, distrital a distrital, e tem sempre uma atividade, uma preocupação da aproximação da Comissão de Política Nacional com todas as secções que nos conhecemos. Portanto, João, muito obrigado por estares aqui, por te recebermos como diretor de campanha da JTSC, acho que esse cargo adequa-se perfeitamente a ti, e mais uma vez, obrigado por estares cá. Queria também, antes de mais, cumprimentar uma pessoa muito especial para nós, JTSC, que é o nosso candidato da Câmara Municipal do Cartage, Paulo Neves, um jovem... um jovem que muito nos tem motivado, e Paulo, conta depois do JTSC, conta com os jovens do Cartage, não só com os JTSC, acho que os jovens do Cartage têm muita... acreditam muito na tua candidatura e na boa pessoa, isso é, acho que é o mais importante. Portanto, conta connosco para tudo, não só para abandonar bandeiras, e gritar por ti, conta também para fazermos parte do teu projeto político para o Cartage. Quero dizer também a presença de todos, e não me alongando mais, porque o tempo passa e mais atividades vão ocorrer durante esta tarde aqui no Cartage. Vou já passar a palavra aos JTSC. Ok, muito obrigado, vou estar para todos, peço desculpas pelo atraso, queria só cumprimentar o primeiro lugar, o Sr. Presidente do Partido, que está ali, que é um grande amigo, um grande companheiro de antigas luchas, cumprimentar também o Sr. Candidato à Câmara Municipal, cumprimentar o Gonçalo, e agradecer o convite que foi formulado. E uma vez que o atraso já é grande, eu vou fazer duas apresentações, uma delas subordinada ao tema das campanhas eleitorais, portanto em 2009, sobretudo as europeias, que já estão a decorrer a parte da pré-campanha, e também abrir um bocadinho o pano em relação às eleições legislativas, uma vez que as eleições autárquicas estão neste momento a ser preparadas em reunião com os jovens autárquicas, e também em sintonia com a própria Direção Nacional do Partido, portanto eu nessa fase não gostaria muito de me alongar. Mas como hoje em dia não faz sentido uma secção não falar de autárquicas, eu a seguir apresentaria também a outra apresentação, sobre o meu ponto de vista, dos pontos-chaves que são necessários terem atenção quando se planifica e quando se realiza uma eleição autárquica. Portanto, sem mais demoras, vou-vos apresentar a nossa estrutura de campanha para 2009 ao nível da Direção Nacional do Partido. Quer dizer, a tua presença aqui no cartaz, acho que foi muito útil esta tortura informativa sobre a organização e funcionamento de uma campanha autárquica, nós jovens queremos ter uma palavra a dizer nesta campanha, queremos ser determinantes porque todos nós sabemos que as campanhas e as eleições ganham-se muito pela mobilização e pela postura e empenho dos jovens, gostaria muito de agradecer a tua presença e se pudesses achar uma mensagem aos jovens do cartaz, sob a importância das autárquicas para a juventude, acho que seria muito útil. Muito obrigado. Eu só queria dizer que a JST do cartaz está com uma dinâmica fantástica, está com uma operacionalidade que será fundamental para mudar o estado de coisas no cartaz, nas freguesias do Conselho. A JST assume sempre contornos de caráter extraordinário quando em causa está exalado dos interesses da juventude, daqueles que têm a obrigação de representar. E quando a JST se encontra nesta fase de motivação, nesta fase de animosidade, significa que pode haver mudanças não só ao nível do estado de coisas, como também consequentemente ao nível do estado de coisas políticas. Eu confio muito na JST do cartaz e confio muito no PSD do cartaz para devolverem aos jovens, para devolverem à juventude deste Conselho uma nova oportunidade e uma nova esperança para que no cartaz, no futuro, se possa vir a melhor. Obrigado.